Item de número 3, processo 48.500.024.88.2016, dígito 71. É um requerimento administrativo interposto pela OIAPOC Energia S.A. com vistas ao ressarcimento pelo Fundo da Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis dos Custos de Geração da Usina Termoelétrica OIAPOC COEN. Diretor relator, é o diretor Tiago de Barros Correia. Então, por meio do ofício número 057 de 2016, a Companhia de Eletricidade do Amapá, a CEA, solicita a Valdanel para que a Eletrobras, na condição de gestora da CCC, que é a Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis, possa considerar o valor de R$ 9,88 milhões, já repassados pela CEA, a OIAPOC Energia, como crédito para fins de quitação das parcelas do ACR Médio, que é o custo da energia adquirida no Sistema Interligado Nacional. O ressarcimento de custos de geração da usina termoelétrica OIAPOC, da COEN, pelo Fundo da Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis, já foi objeto de decisão no âmbito deste processo, sob minha relatoria, tendo resultado da missão do despacho 1185, de 10 de maio de 2016, ocorrida na 16ª Reunião Pública Ordinária. Em 3 de novembro de 2016, a Superintendência de Regulação de Serviços de Geração, SRG, encaminhou o memorando número 137 à Secretaria, a fim de esclarecer a operacionalização do repasso conforme decisão publicada no referido despacho. É o relatório, a Procuradoria já se manifestou. Então, para atendimento ao preto da CEA, há que se observar os termos do despacho 1185, no qual a ANEL decidiu determinar a Eletrobras que proceda ao reembolso direto do custo de geração da UTE AELPOC, diretamente à sua proprietária, nas parcelas vincendas e vencidas, importante a palavra vencida, desde a entrada da operação comercial da usina, 28 de 11 de 2015, abatido o respectivo valor do ACR médio. E aqui a gente traz o inteiro teor do despacho, com as partes grifadas, consideradas relevantes, especialmente que você paga a diferença e inclui as parcelas vencidas também. Então, desde a entrada da operação da usina, a CEA faz repasso ao EAPOC Energia, que superaram, naquele momento, os montantes correspondentes ao ACR médio em cerca de 9,88 milhões de reais. Assim, recar a CEA que tais repasso sejam reconhecidos como adiantamento do ACR médio de parcelas a vencer. E a tabela a seguir mostra a composição dos valores acumulados desde a entrada da operação da usina até a data de despacho. Então, uma coisa que é importante entender é que, durante o período de entrada da operação comercial até a decisão do despacho 1185, o custo total de geração não foi coberto pela CEA nem pela CCC. Então, a CCC pagava para a CEA e a CEA não conseguia repassar integralmente. No entanto, a CEA passou valores, naquele período, que correspondiam a uma parcela maior do que seria devido unicamente à concessionária, que era o ACR médio. E o que a gente está determinando aqui é que a forma de apuração de quanto foi pago deve ser por regime de competência. Então, foi de fato uma antecipação de parcelas a vencer. Então, dessa forma, a gente consegue igualar o recurso que a CCC deveria dar para a IAPOC, considerando todo o período de operação no ano, não só o período após o despacho. Então, esclarece a SRG que, conforme consta no item 1 do referido despacho, onde ficou determinado que a Eletrobras posseda o reembolso dos custos de geração da UTE diretamente à sua proprietária, das parcelas vencidas e vencidas, desde a entrada da operação da usina, abatido o respectivo custo médio da potência de energia comercializada no ACR, os repasses feitos pela CEA e a POC, em montantes superiores a este valor, de ACR médio, podem, em si, ser considerados para a Eletrobras como adiantamento da parcela do ACR médio. Por essa razão, o pleito apresentado sequer necessitaria de uma nova deliberação, porque ele já está implícito no despacho. Agora, como a gente sabe que se trata de uma gestão de uma conta, e que a Eletrobras tem sido bastante conservadora na interpretação de despachos relacionados com a liberação desses recursos, me parece interessante que a diretoria delimite melhor o alcance daquela decisão. Então, eu entendo que pode ser consignado um novo despacho. Então, diante do exposto do que consta o processo 48.500.0024.38, de 2016, de 71, voto por autorizar, em consonância com o despacho número 1185, de 10 de maio de 2016, que os repasses já realizados pela Companhia de Eletricidade da Amapá, CEA e a POC Energia SA, em montantes superiores ao ACR médio, sejam considerados pelas centrais elétricas brasileiras e eletrobras como o adiantamento da parcela de ACR médio devida pela CEA. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também eu voto com o relator. Então, eu proclamo que a diretoria colegiada da ANEL decidiu, por autorizar, em consonância com o despacho número 1185, de 10 de maio de 2016, que os repasses já realizados pela Companhia de Eletricidade da Amapá, a IOPOC Energia, em montantes superiores ao ACR médio, sejam considerados pelas centrais elétricas brasileiras como o adiantamento da parcela de ACR médio. Eu solicito que o secretário chame o próximo item da...